Considere a Lei Complementar nº 02, 1990 que dispõe sobre a organização e atribuições do Ministério Público do Estado de Sergipe. Quanto aos procedimentos disciplinares a que estão sujeitos os membros do Ministério Público, analise, das decisões condenatórias, caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao Conselho Superior do Ministério Público, que poderá, inclusive, agravar a pena imposta. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 167. Das decisões condenatórias, caberá recurso, com efeito suspensivo, ao Colégio de Procuradores de Justiça, que não poderá agravar a pena imposta.